A novela que reúne a família brasileira. O encontro é decisivo. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo aqui? A gente descobriu que a Ernestina tem uma irmã gêmea, Carmen. Que vocês estão querendo tramar alguma coisa. A gente não está querendo tramar nada. Parece que o jogo virou. Cintia, por que você chamou a Matilde para se passar pela Ernestina? Isso tudo é uma mentira. Eu não confiei muito nela. O quê? Chiquititas. Nesta segunda, oito e meia da noite, no SBT. Tchau, tchau.